Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina. Mais de 180 casos registrados de crimes contra o idoso em Belém. Atividade física na terceira idade. Conheça a nova Praça da República aqui em Belém. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e saneamento. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam principalmente que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E no caso, o engenheiro de minas é bem específico, ele trabalha diretamente na área de mineração. Então, sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo especialmente. Esses são os melhores para trabalhar, é uma especialidade da geologia. O norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém, ela está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como por exemplo Batista Campos, Bengui, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente nós temos, como eu falei, 8%. Só que para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso, o custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas, fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo. Fossas ecológicas, tem vários tipos e elas não são caras. Existem fósseis que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada um isolado, fechado. Forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa, 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície e esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade, e aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. E agora vamos falar de educação. A matrícula para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém começa hoje. As vagas são para novos alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. O período de matrícula se estenderá até o dia 11 de janeiro. 72 mil vagas na rede foram disponibilizadas entre rematrículas e matrículas para novos alunos. Os estudantes que já pertenciam à Rede Municipal de Ensino foram rematriculados automaticamente e confirmaram a matrícula no período de 11 a 22 de dezembro. 13.106 vagas estarão disponíveis para atender à demanda daqueles que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino de Belém. Destas, 8.482 são destinadas para educação infantil, 3.318 para o ensino fundamental e 970 para o EJA. Os responsáveis que desejam realizar a matrícula dos novos estudantes devem dirigir-se até a unidade de ensino próximo à sua casa e apresentar a documentação necessária, que são certidão de nascimento ou documento de identidade da criança, comprovante de residência, ressalva ou histórico escolar se for remanejado de outro município ou da rede estadual e a carteira de vacinação. E agora vamos falar de consumo de energia elétrica. A partir do mês de janeiro entra em vigor a tarifa branca, uma forma diferenciada de cobrança de energia elétrica. Agora, os consumidores do Pará têm a opção de escolher de que forma será contabilizada a sua conta. A nova opção é voltada aos clientes que gastam mais de 500 kW por hora, por mês ou para novas ligações de energia. E pode ser solicitada junto à ANEEL. O objetivo é racionar o consumo e estimular o uso de energia elétrica fora dos horários de pico. A tarifa branca dá ao consumidor a possibilidade de pagar valores diferenciados em função da hora e do dia da semana em que a energia elétrica é consumida. Por exemplo, se o consumidor usar a energia no período fora do pico, das 22 horas às 17h30, o valor pago pelo consumo é de 49 centavos por kWh consumido. No entanto, se a maior parte do consumo de energia de uma residência ficar no período intermediário, ele pagará 79 centavos ou de ponta, 1 real e 23 centavos da tarifa branca. O consumidor poderá pagar mais caro que atualmente, que é de 59 centavos por hora na tarifa convencional. E agora vamos falar de violência contra o idoso. No ano passado foram registrados mais de 180 casos de crimes contra o idoso na Delegacia Especializada aqui em Belém. Veja quais são os crimes mais comuns e como se prevenir. Abandono, maus tratos, abuso financeiro. Todas estas ações são comuns na terceira idade. Uma realidade triste e que deve ser combatida. A gente tem o código do idoso, o estatuto do idoso e tem o código penal. No crime que a gente apura do estatuto do idoso, nós vamos ter os maus tratos que o idoso sofre, o desvio de proventos, a negligência e o abandono. Isso a gente apura dentro do estatuto do idoso. Tem os outros crimes que vários idosos, e a incidência também é muito grande, os crimes do código penal, ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade. São esses crimes que normalmente chegam até a gente. São os familiares alguns dos agressores mais comuns. Dentro do estatuto, que são o abandono, o desvio de proventos, que a gente, a maioria são as famílias, a família, né? É o filho, ou aquele idoso que não tem família, tem o irmão, né? São os próprios familiares que praticam a violência contra o idoso. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. que vão desde negligência à violência física e sexual. No Brasil, só em 2017, foram denunciados mais de 32 mil casos de violência contra idosos. No Pará, a denúncia pode ser feita na Delegacia de Proteção ao Idoso e nas Delegacias Comuns. Quando a pessoa que é vizinho, ou ele presencia a violência do idoso pelos familiares, ele tem duas situações. Ou ele pode vir aqui na Delegacia, fazer a comunicação, mas ao vir na Delegacia, ele tem o quê? Ele tem que se identificar, né? E muitas vezes eles não querem se meter, eles querem fazer a denúncia, mas não querem se identificar. O que é que acontece? A gente tem dois telefones que se pode, a pessoa não se identifica, apenas tem que dizer o endereço correto, pelo menos o nome, o primeiro nome do idoso, o endereço corretinho e o que está acontecendo. Ele liga para a Disque 100 e Disque 81, para denunciar esses maus tratos, essa violência que ele presencia. As ocorrências são avaliadas e investigadas quando necessário. Na Delegacia Especializada, a vítima também pode ser acompanhada por profissionais, como psicólogos e assistentes sociais. De acordo com a delegada, muitos idosos têm resistência em denunciar. Principalmente no desvio de proventos, onde aquele filho utiliza o dinheiro do idoso para seu benefício próprio. A gente, a grande resistência realmente de denúncia. O que a gente faz? A gente tenta convencer aquele idoso que ele não pode dispor do dinheiro dele e dar tudo para o filho. E, às vezes, a gente chama a delegacia e orienta aquele filho que ele não pode fazer isso, que o dinheiro é do idoso. Porque, às vezes, o que eles alegam? Eu deixei de trabalhar, eu não trabalho, eu preciso desse dinheiro, que me ajuda. Eu disse, não, tudo bem, você até pode ser ajudado. O problema é que, às vezes, o que a gente percebe é que o filho acha que o dinheiro é dele, né? Ou a pessoa que está cuidando do idoso. Ele já toma posse daquele dinheiro que não é dele e deixa o idoso desprovido das necessidades básicas dele. E ainda falando sobre violência, aumentaram os casos de feminicídios no Maranhão. Somente no ano passado, ocorreram 47 mortes de mulheres em todo o Estado. O levantamento aponta que os números de assassinatos de mulheres no Maranhão são um dos mais altos do país. Em 2015, ocorreram 25 mortes em todo o Estado. Em 2016, o número subiu para 28. E em 2017, foram registradas 47 mortes de mulheres em todo o Maranhão. Embora as implementações de políticas públicas de acordo com a Delegacia da Mulher do Maranhão, o machismo é exacerbado e a não aceitação do término do relacionamento são os principais fatores para o aumento nos índices de assassinato. A Delegacia da Mulher também registrou aumento de pedidos de medida protetiva. Neste mesmo período, subiu de 200 para 300 os pedidos por mês. A Central de Medicamentos do Amazonas encerra no dia 15 de janeiro o recadastramento dos dados de todos os usuários do Programa Estadual de Medicamentos Especializado, o PROEM. A atualização dos cadastros é obrigatória para garantir que o usuário do programa continue tendo acesso gratuito aos medicamentos. Para realizar o recadastramento, é necessário que o usuário ou seu representante legal autorizado se dirija até a sede do PROEM para entregar os documentos exigidos. A sede do programa é ao lado da SEMA, na Rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14, na Zona Centro-Sul de Manaus. O horário de atendimento é das 7h30 às 16h, de segunda à sexta-feira. Os números de indenizações por morte em acidentes de trânsito aumentaram em quase 30% no Amazonas, fator que colocou Manaus entre as capitais brasileiras com maior número de indenizações pagas somente no ano passado. De acordo com a principal seguradora do Amazonas, que administra o seguro DPVAT, até outubro, 348 indenizações por morte no trânsito foram pagas em todo o Estado, contra 268 em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, as indenizações representaram mais de 11% dos 2.933 benefícios por morte de toda a região norte. Até outubro deste ano, os pagamentos de reembolso de despesas médicas e hospitalares do seguro DPVAT superaram 200. Foram 61,72% a mais de volume de indenizações nesse segmento. Nos dez primeiros meses de 2016, foram repassadas somente 128 indenizações para despesas médicas e hospitalares no Estado. Manaus foi a quinta cidade com maior número de indenizações pagas por acidentes de trânsito nos dez primeiros meses do ano. Concorrendo com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Recife e Salvador. E ainda falando em trânsito, Belém, segundo o Observatório das Metrópoles, que reúne pesquisadores de todo o Brasil, é a quarta cidade do país em crescimento de frota de veículos. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Pará, de outubro do ano passado, mostram que tinham 433.044 veículos motorizados aptos a transitar na capital, cuja população é de 1.450.000 pessoas. Existe um veículo para cada três pessoas aqui em Belém. Os principais carros são de passeio, ônibus e motocicletas. Todos os dias, 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina e no Caribe. Essa montanha diária de restos de comidas não processados coloca em risco a saúde e a vida de 170 milhões de pessoas. O estudo mostra um cenário preocupante. 540 mil toneladas de lixo produzidas atualmente na região serão 671 mil toneladas em 2050. Se de um lado há avanços na coleta, que na média supera 90% do lixo urbano, o processamento fica abaixo dos 70%. O restante, formado essencialmente por dejetos orgânicos, vai para locais inadequados, produzindo poluição do ar, do solo e da água. A análise dos despejos sólidos das cidades latino-americanas mostra que o lixo orgânico representa mais da metade de todo o resíduo descartado. Esse índice varia de acordo com o potencial econômico do país. O lixo doméstico tem ainda o agravante de concentrar resíduos perigosos, como baterias, celulares, equipamentos elétricos e eletrônicos e remédios vencidos. Parte do lixo doméstico é formado por elementos secos, como metais, papéis, papelão, plásticos, vidros e têxteis. A reciclagem desses itens ainda é reduzida, em geral abaixo de 20%. O índice só é alcançado em cidades onde existem a coleta e a seleção informais, feitas por catadores autônomos, o que mostra a pequena participação do poder público e de políticas voltadas para o problema. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição Atividade Física na Terceira Idade e conheça a nova Praça da República aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre atividade física na terceira idade. Além de contribuir para um estilo de vida saudável, a prática está associada a diversos benefícios para a saúde física e mental. Os hábitos de vida saudável contribuem para o aumento da expectativa da vida do brasileiro. Dançar, mexer o corpo e se divertir. São fatores que trazem benefícios para a saúde e bem-estar de quem está na terceira idade. Muita saúde, eu sentia muitas dores no meu corpo, agora eu sou uma pessoa renovada. Eu faço dança, faço ginástica, tudo que tem aqui que é benefício para a gente, a gente está fazendo. A prática de exercícios físicos é uma das formas de chegar à melhor idade saudável e de bem com a vida. A pessoa tem problema de artrose, tem problema articular, não pode fazer caminhada. Então, normalmente, a procura da hidroginástica sempre é maior. Dentro da água, você sente o corpo mais leve. Dentro da água, você volta a calma muito mais rápido que se você faz exercícios fora da água. Você consegue se mexer com mais facilidade. Então, tudo isso acaba sendo um atraente para o idoso para fazer hidroginástica. São inúmeras as vantagens da prática da atividade física. Os exercícios na água são os mais seguros em relação a lesões. A tendência é que as turmas aumente, os alunos gostem e que continuem fazendo, não parem. Porque a gente também tem muito esse problema. O aluno, às vezes, começa a fazer uma atividade física e depois ele para por algum problema. Digo, olha, gente, a gente tem que cuidar da gente também. Tem nossos problemas em casa? Tem. Mas a gente também tem que ter uma regularidade no exercício, senão o exercício não faz efeito. Então, essa regularidade, não faltar as aulas, isso é muito importante para que você veja um retorno, benefício físico e psicológico e com o grupo todo. Eles também melhoram a memória, a concentração e o sono. Muitos benefícios de exposição, passei a dormir melhor, não dormia, passei a dormir melhor. E, infelizmente, eu não posso vir todos os dias, mas as poucas vezes que eu participo, eu me sinto muito bem. E lutei para conseguir minha vaga. Eu fiz há 10 anos atrás, com a senhora, ela vai atrás. Aí eu perdi a vaga, voltei para cá, consegui com muito custo, mas estou bem feliz, muito feliz mesmo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou cerca de 30 anos. Em 2016, a média de idade era de 76 anos. No ano de 2015, a expectativa de vida era de 75,8 anos. Os dados também apontam que as mulheres vivem mais que os homens, alcançando 79,4 anos, enquanto os homens chegam a 72,9 anos. Diversos esportes são recomendados para as pessoas idosas. Nós trabalhamos aqui, no projeto Vida Ativa, com várias modalidades. Hidroginástica, ginástica, caminhadas, alongamentos, aula de ritmos. Nós temos realmente um leque de variações aqui, muito interessante para o idoso. Os exercícios físicos ajudam no combate à depressão e na socialização dos idosos, os estimulando a hábitos de vida saudável. Adorei. Desde 2015 sou inscrita no projeto e venho com toda satisfação para cá, porque aqui eu me encontro fácil, realizo. Minha saúde foi recomendada para cá por motivo de saúde, mas graças a Deus estou muito feliz de estar participando junto desse grupo. Muito bem. Para mim, sem esse atletismo, se sair de férias assim, eu acho muito ruim, eu quero estar aqui, quero estar participando, fazendo o meu atletismo. Eu não tenho condição de ficar em casa. Para mim é uma maravilha, foi uma das coisas que aconteceu. É tarde demais, porque quando eu era mais novo eu podia ter aproveitado isso. Estou aproveitando agora, com 86 anos. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, terá redução aqui no estado do Pará. A redução média será de 4% este ano. A maior redução acontecerá para os proprietários de caminhonetes e utilitários, com redução de 3,9%. Ônibus e micro-ônibus terão diminuição de 4,4% em média. Já os descontos para os demais automóveis terá uma redução média de 3,6%. Também terão direito a descontos os proprietários de veículos que anteciparem o pagamento do IPVA até a data limite da primeira parcela da antecipação do imposto. O desconto de 15% é para o contribuinte que não tiver multa de trânsito nos últimos dois anos. O desconto de 10% é para pagamento integral até a data limite para o pagamento da primeira parcela. Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado. A partir de hoje até domingo, o cruzamento da avenida Augusto Montenegro com as avenidas Independência e Centenário será totalmente interditado de meia-noite às 5 horas da manhã para a instalação das últimas vigas do elevado da Independência. Serão instaladas 4 vigas em cada dia de operação. A obra deve ser entregue em fevereiro deste ano. E para executar o serviço, serão usadas carretas apropriadas e um guindaste especial. Vários profissionais, dentre engenheiros, técnicos, operadores e motoristas da Secretaria Municipal de Urbanismo e do consórcio responsável pela obra, além de agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, atuarão nos dias de operação. A interdição será realizada neste horário para evitar possíveis transtornos no trânsito e por medidas de segurança. O mercado da beleza é um dos que mais cresce no país e um dos profissionais mais procurados é o cabeleireiro. Eles cuidam para que os cabelos dos clientes estejam ideais e sejam ideais para cada tipo de pessoa, primando sempre pelo melhor resultado que agrade o cliente. O mercado da beleza está em expansão e uma das qualificações mais procuradas pelas pessoas é o curso profissional de cabeleireiro. O curso de cabeleireiro em especial, elas aprendem toda a técnica de análise capilar, estudo científico do fio do cabelo, aprendem a trabalhar com os processos químicos, colorimetria, escova, os tratamentos capilares, as finalizações, corte de cabelo, enfim. Além dessa aprendizagem do curso de cabeleireiro, elas também têm uma orientação em todos os módulos sobre como ganhar dinheiro, como aplicar o empreendedorismo no decorrer do curso. O último estudo divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, apontou que o Brasil é o terceiro mercado global de beleza, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A demanda por serviços na área capilar cresce todos os anos, por isso muitas pessoas procuram o curso. Porque eu já tinha feito maquiagem, gostei muito do trabalho da embeleza e decidi fazer essa parte de cabeleireiro para ter mais segurança, porque aqui na embeleza a gente utiliza as técnicas, trabalha com ângulos, linhas adequadas para utilizar o profissional, nós profissionais utilizando o nosso cliente. O público que busca os treinamentos na área da beleza quer uma recolocação no mercado de trabalho, aliando o aprendizado ao empreendedorismo. Se o profissional souber, ele é uma alavancada na vida dele, porque ele não só aprende a trabalhar com o cabelo, com os tratamentos capilares, com os penteados e maquiagens, como ele também aprende a fazer massagem relaxante, ele aprende a trabalhar com depilação, manicure e pedicure. Nós temos outros cursos que quando um aluno vem para o instituto, ele procura uma profissão, a gente dá um leque de oportunidades, então ele acaba fazendo outros cursos, porque ele quer ser um profissional completo. Principalmente se você tiver rentabilidade, utilizar aqui, porque eles usam muito o jogo do empreendedor, você utilizar os produtos, utilizar a técnica para poder realmente ter essa rentabilidade no trabalho. O profissional cabeleireiro é responsável por realizar procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Há mais ou menos sete anos já trabalho na área, mas comecei de uma maneira bem informal, até chegar ao Instituto Embeleze e procurar me profissionalizar mesmo, procurar um curso. E desde então estou na área e sou apaixonado pela área desde então. As atividades desses profissionais são desenvolvidas em salões, institutos de belezas, spas, clínicas de estéticas e a domicílio. Mas é preciso saber as técnicas da área. Em relação a cabelo, o grande carro-chefe mesmo é a parte de colorimetria, onde todo mundo ou já vem um pouco mais experiente de internet mesmo e quer aperfeiçoar isso dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula a gente encontra aquele ambiente de sala de aula mesmo, onde a gente vai estudar toda a parte teórica, para o aluno poder entender como funciona o produto no cabelo, para até ele poder chegar nas técnicas e executar da forma mais adequada. Este profissional organiza um ambiente de trabalho, realiza procedimentos de cuidados, cortes, penteados e deve estar atento às novidades. A todo momento surgem técnicas novas de coloração, técnicas de descoloração e a gente traz isso para dentro de sala de aula, para que o aluno sempre tenha acesso a essas grandes novidades que vêm lá de fora para a gente aqui. Geralmente os cortes, eles são reinvenções de cortes já antigos. Cortes já foram ultrapassados e eles recebem uma nova roupagem, uma nova modelagem e a gente também traz isso para a sala de aula, para o aluno perceber essa diferença e perceber como é a rotatividade dentro do universo do cabelo mesmo. A Prefeitura de Rio Branco sancionou lei que isenta os doadores de medula óssea do pagamento da taxa de inscrições em concursos públicos realizados pelo município. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado. O Poder Executivo deve regulamentar a lei no prazo de 90 dias a partir da data de publicação. A isenção também é válida para os concursos promovidos pela Câmara de Vereadores da capital. A publicação destaca ainda que a condição deve constar no edital, mas caso isso não seja feito, o benefício continua valendo. A lei quer incentivar novos voluntários no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O Acre é o estado do país com o menor número de doadores cadastrados no sistema. O estado de São Paulo é o que mais tem cadastros no Redome, com um total de 1.154.109 pessoas. Muitas crianças e adolescentes estão no período de férias escolares e uma das formas de aproveitar o tempo livre é participando da colônia de férias promovida pela Fundação Cultural do Pará, que já está com as inscrições abertas. Serão dias com gincanas, recriações, música e muita diversão. Priscila Pineiro conversou com a coordenadora da Biblioteca Pública Artuviana sobre a programação. Janeiro é o período de férias escolares. Muitas crianças estão em casa aguardando por uma programação especial. Pensando nisso, a Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para a colônia de férias. Eu vou conversar agora com a coordenadora da Biblioteca Pública Artuviana, a Ruth dos Santos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a programação desses dias especiais e tão aguardados por muitas crianças. Não é, Ruth? Certamente a Biblioteca vai abrir as portas no mês de janeiro, já com a primeira atividade, que é a colônia de férias. As inscrições já estão abertas no site da Fundação, desde ontem até o dia 14. A faixa etária para a turma da manhã é de 7 a 12 anos e para a turma da tarde, de 14 a 17. Então a gente convida todos que tenham interesse a fazer suas inscrições e comparecer a partir do dia 16 a essa programação que vai ser muito boa, muito dinâmica, com muitas atividades e principalmente para que as crianças possam conhecer a biblioteca e os outros espaços da Fundação, como teatro, cinema, galeria, enfim, estão todos convidados. Ruth, quem pode se inscrever? Quem se interessou e quer participar? As crianças, como eu já disse, de 7 a 12 anos, podem solicitar aos pais que façam suas inscrições. É uma inscrição bem fácil, basta colocar o nome, a idade e depois a gente, posteriormente, irá confirmar essas inscrições e aí já estarão aptos a vir participar da colônia. E essas atividades serão desenvolvidas aqui na biblioteca e quais mais espaços? Elas acontecerão na primeira semana aqui na biblioteca, no terceiro andar e na segunda semana, de 23 a 26, será na oficina Escurvo Velho, lá no final da Djalma Dutra. E aí também a gente convida a comunidade lá dessa área a fazer sua inscrição e participar. Como que vai ser desenvolvida a programação com essas crianças, Ruth? No primeiro dia nós iremos fazer o acolhimento, nós iremos fazer uma visita guiada em todos os espaços da fundação e posteriormente a essa visita nós iremos realizar algumas atividades, como contação de histórias, oficinas, jogos recreativos. Eles vão poder ter acesso a sessão infantil, brinquedoteca, assistir filmes. Então é uma atividade bem legal mesmo para distrair, disponibilizar as informações que nós temos aqui para toda essa criançada. Então é isso, se você se interessou, basta acessar o site da Fundação Cultural do Pará e participar. Cristela Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A primeira sexta-feira do mês em Rio Branco, capital do Acre, será com o céu encoberto durante quase todo o dia. Durante a tarde devem ocorrer pancadas de chuvas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Já em Altamira, no sudoeste paraense, a previsão é de muitas nuvens nas primeiras horas da manhã e céu encoberto no restante do dia e durante a noite. Mesmo com o céu carregado de nuvens, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Em Juína, no Mato Grosso, a sexta-feira será com o céu encoberto durante a manhã e chuvas no período da tarde. Essa previsão deve se manter firme durante todo o final de semana. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Os contribuintes da cidade de Santana, que fica distante 17 quilômetros de Macapá, que estão com pendência na quitação de tributos municipais, podem regularizar a situação até o dia 10 de janeiro, quando encerra o prazo para aderir ao programa de regularização fiscal. Por conta da baixa arrecadação dos impostos, o prazo foi prorrogado. Os acordos que agora estão regulamentados na Lei Complementar podem ser feitos para dívidas com o IPTU e o Alvará de localização. A legislação oferece descontos de até 100% de juros e multas. Além do IPTU e do Alvará, estão incluídos no refis débitos com outras taxas municipais, a exemplo do imposto sobre serviço de qualquer natureza. A adesão ao refis pode ser feita na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na sede da Prefeitura, que funciona na Avenida Santana, número 2913, no bairro Paraíso. Aproximando o aniversário de Belém, vamos conhecer uma das mais visitadas praças da capital paraense. Localizada no centro de Belém, a Praça da República é um local de passeio e lazer de muitas pessoas. O espaço é marcado pelos seus conjuntos arquitetônicos e foi recentemente vitalizado e entregue à população. Um lugar cercado de história. No início, a Praça da República foi imenso terreno descampado que ficava afastado dos grandes centros urbanos de Belém. Inicialmente, com a chegada dos portugueses nessa região que depois foi chamada de Santa Maria do Grão Pará de Belém, nós tínhamos a cidade de Belém localizada ali próximo do Forte do Présépio. E essa região que hoje nós chamamos da Campina, era uma região bastante afastada. Então aqui funcionava um cemitério indígena que foi desativado com a expansão da cidade e após a expansão da cidade foi construída uma casa de um paiol, uma casa de pólvora. Por isso, a primeira nomenclatura dada para que a cidade coloca para esse espaço foi Largo da Pólvora. Em seguida, Largo da Pólvora, segundo o historiador Geraldo Mártires Coelho, foi criada a Praça Dom Pedro II. E por conta da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, aí finalmente a praça recebe a homenagem dos novos tempos políticos, que é Praça da República. Cercado por um importante conjunto arquitetônico, o lugar revela estilos e épocas diferentes. Houve um concurso público, foi lançado um edital internacional, franceses e italianos especialmente, vencedores inclusive de outros concursos para outros monumentos, como por exemplo a Praça da República da Argentina, em Buenos Aires. Vieram para cá, para essa região, para concorrer a um grande prêmio oferecido pelo governo do estado do Pará, para fazer um monumento de homenagem à República. E esse monumento de homenagem à República é a Mariane, o monumento que está logo ali atrás. Quem seria a Mariane? O que é a Mariane? É a homenagem da figura feminina, o seio à mostra demonstra a maternidade, a mãe aquela que acolhe, a que ampara, a que dá sustentação, a que dá subsídios. No caso, essa figura materna encamparia a ideia de República. Pela cidade, podemos ouvir relatos de pessoas que contribuíram para a urbanização da praça, em meados do século XIX. O meu avô, Germano dos Santos Pinto, ele era empreiteiro de obras na época, e trabalhou em vários monumentos daqui de Belém, inclusive daqui da Praça da República, da Fonte Luminosa, que fica ali em frente à União Espírita Paraense, e também da Estatueta Central, aquela fundição toda, foi ele que construiu junto com os outros operários. Então, assim, é de grande satisfação para a gente poder contar um pouquinho dessa história da nossa Praça da República, e que tantas pessoas como ele trabalharam aqui, e que os monumentos ainda estão aí vivos, e na memória também de várias pessoas. Quem caminha pelo local percebe as memórias da Belle Epoque, marcado pela presença do Teatro da Paz, fundado em 15 de fevereiro de 1878, durante o período auro do ciclo da borracha, época de grande crescimento econômico na região amazônica. O ciclo da borracha, que começa em 1870 e acaba por o seu auge por volta dos anos 15, do século XIX, exige que essa sociedade consiga se equiparar à modernidade europeia ou norte-americana. Paris era a grande vedete do mundo, e nada mais justo de que o sucesso econômico também fosse acompanhado de um sucesso cultural, social. Por isso a necessidade de construção de coretos, do próprio Teatro da Paz, a ideia de trazer filarmônicas, de trazer grandes companhias de balé, de dança, alemães, franceses, óperas italianas, por mais que a elite belemense que estivesse aqui não entendesse nada do que acontecia, mas era justo fazer jus ao sucesso econômico trazendo esses sucessos do advento cultural. Os coretos espalhados em diversos pontos também fazem referência ao modelo europeu imposto na época. Os coretos são a parte curiosa porque a praça foi construída aos poucos. O principal advento da Praça da República é o memorial à República, chamada Mariane. E os coretos vieram à Repoque. O que são os coretos? São uma tentativa de modernização da sociedade, a bela época, a bela época, produzida pelos louros, pelos lucros da borracha. Hoje a Praça da República é palco de grandes comemorações e também o ponto de encontro e lazer de muitas pessoas, principalmente aos domingos. A Praça da República é um espaço, vamos chamar de polifônico, polissêmico. Muitas vozes, nós vemos aqui rodas de capoeira, grupos de dança, manifestações artísticas como a palhaçaria dos palhaços trovadores. Aqui também é ponto de passagem do Sírio de Nazaré, um dos pontos mais importantes do Sírio de Nazaré. Aos domingos nós temos grupos que praticam mágica, atividades artísticas, artesanato, feira de produtos também já industrializados. E a praça tem esses diversos espaços. Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música